Pessoal, a gente vai estar usando a Arles Grandit, aquela Arles que aplica esmalte, massa corrida, epóxi. A gente vai estar dando um fundo na estrelhada aqui com ela, a gente vai estar mostrando aí. E a gente já preparou a tinta. Estamos trabalhando com o Galvite, a gente vai estar mostrando um pouquinho de vocês. Ó pessoal, essa aqui é a máquina, GT 3000 da Grandit, máquina top, aplica massa corrida, Arles, fundo preparador, epóxi, esmalte, qualquer tipo de material ela trabalha. A gente vai estar mostrando hoje aí a aplicação de Galvite, a gente vai estar aplicando esse telhado todinho. A gente está com a perna mecânica, o extensor, vai estar mostrando um pouquinho aí pra vocês, certo? A gente vai estar mostrando um pouquinho de galvite, a gente vai estar mostrando um pouquinho de galvite. A gente vai estar mostrando um pouquinho de galvite, a gente vai estar mostrando um pouquinho de galvite. A gente vai estar mostrando um pouquinho de galvite. A gente vai estar mostrando um pouquinho de galvite. A gente vai estar mostrando um pouquinho de galvite. A gente vai estar mostrando um pouquinho de galvite. A gente vai estar mostrando um pouquinho de galvite. A gente vai estar mostrando um pouquinho de galvite. A gente vai estar mostrando um pouquinho de galvite. A gente vai estar mostrando um pouquinho de galvite. A gente vai estar mostrando um pouquinho de galvite. A gente vai estar mostrando um pouquinho de galvite. A gente vai estar mostrando um pouquinho de galvite. A gente vai estar mostrando um pouquinho de galvite. A gente vai estar mostrando um pouquinho de galvite. A gente vai estar mostrando um pouquinho de galvite. Aí pessoal, esse sistema aqui, como facilita o serviço Perna mecânica, ela sobe até 1,60m de altura Ela fica até essa altura aqui Dá pra você subir e elevar ela E com a LES, como fica rápido Uma hora de serviço, olha o tanto de serviço que a gente já fez Aqui ó, tá com galvite branco, entendeu? Aí aqui começou o preto Fui até o final com o preto Aí agora eu tô vindo dando tipo uma Uma poeirinha com ele, entendeu? Pra escurecer o galvite branco Pra ficar melhor de amanhã ele pintar